Quando escuto uma gaita resmungando, fico vibrando pois minha alma se retorba Fico faceiro, empessado, animado, que nem fiat e fazer bombacha nova Toque de gaita é vibração da querência, é existência da tradição que perdura É campo, mato, lavouras, rios e lagos, meu velho pago que assiste a cultura Vai cantando, gaita velha, vai roncando, alegrando o meu velho coração Vai cantando, gaita velha, vai roncando, repontando a nossa pura tradição Vai cantando, gaita velha, vai roncando, alegrando o meu velho coração Vai cantando, gaita velha, vai roncando, repontando a nossa pura tradição Toque de gaita e o clarindo velho pampa Que se agiganta todo dia que se passa É o passado, presente e futuro Que se irmana no entreveiro de raça A velha gaita que chegou de além mar Veio parar aqui nesse continente Cê fez gaúcha e aprendeu a cantar No velho estilo crioulo da nossa gente Vai cantando gaita velha, vai roncando Alegrando o meu velho coração Vai cantando gaita velha, vai roncando Recontando nossa pura tradição Vai cantando gaita velha, vai roncando Alegrando o meu velho coração Vai cantando gaita velha, vai roncando Recontando nossa pura tradição Toque de gaita e o clarindo velho pampa Que se agiganta todo dia que se passa É o passado, presente e futuro Que se irmana no entreveiro de raça A velha gaita que chegou de além mar Veio parar aqui nesse continente Cê fez gaúcha e aprendeu a cantar No velho estilo crioulo da nossa gente Vai cantando gaita velha, vai roncando Alegrando o meu velho coração Vai cantando gaita velha, vai roncando Recontando nossa pura tradição Vai cantando gaita velha, vai roncando Alegrando o meu velho coração Vai cantando gaita velha, vai roncando Recontrando a nossa pura televisão